As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. A Polícia Rodoviária Federal realizou a prisão de dois homens nesta sexta-feira, 28 de agosto. Jason Mendes da Silveira e Rogério Madeira Feijó trafegavam na BR-116 em um Hyundai HB20, quando foram flagrados pelos agentes próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal. Segundo informações da Delegacia de Polícia de Camacuã, o veículo foi roubado há mais de uma semana, no bairro Jardim Lindóia, em Porto Alegre. O veículo que estava com o motor adulterado foi encaminhado ao depósito do Detran. Os homens foram acusados pelo crime de receptação e estão à disposição da Justiça.